Na sala das crianças, o pastor estava no templo, no último dia do congresso, dizendo na EPD, sejam batizados com o Espírito Santo e com fogo agora. A glória de Deus que estava no templo invadiu a salinha das crianças que eu estava. E o poder pintado e falava em línguas estranhas. Porque eu ainda batismo com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar Jesus. Amigas! Amigas! Eu estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas foi Jesus que transformou. Eu era pra morrer em treva, mas Ele me fez morrer. Aleluia! Você pode dizer isso? Diga! Aleluia! 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 Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pecador, andava sem Jesus Não tinha esperança, nem de vida a luz Hoje eu sou o caminho Cristo me salvou Eu com o seu sangue me lavou Quem foi lavado, diga isso Aleluia 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 E o que Ele vai fazer com a gente? Cristo é o fim O céu descerá E consigo então me levantar Precisa Do registro Sobe Verde Então revenue Uúúúúúúúúúúúúúúux queres neste mundo O Senhor autoriza você, o Senhor autoriza. Eu vou cantar nas locais de valor Queres ser linda leves para o condutador Quanto te causou Vem very sales a pé Amém. 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 Eu não sei se você não gosta, mas segue na mão de alguém. Amém. Amém. E vamos continuar morando agora. Amém. Feche os olhos de contadas com ele. Porque se você nunca te usou em profecia, vai te usar agora. Amém. 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 Vai ter gente que não vai conseguir fazer essa nação, vai ter que tomar inimigos. Amém. Amém. E eu deixe aqui o Espírito, que mantém o teu ser. Amém. 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 A gente vem te ver A gente vem, é só guardar Guarda o contato E terás poder Só pode ou não é, diga Guarda, guarda, guarda O meu criador E a voz em um salto a mais Não te quero Brilhar Eu sei da lei Eu sei do que a minha A gente vem, é só guardar E o encontrado Com Deus a lutar Você tem um minuto Pensem nesta casa de meu Deus Já foi a vida Pensem a glória 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 O meu coração que me deixa morrer é a mídia Ou se eu potei mais para você sofrer Deixar que mal O meu coração de Deus Aranjou o seu coração para te Eu marquei o seu coração Pra nós de aqui Eu gostei do meu coração Ele gosta, vale mesmo Mas me fala de lá Ele está no seu coração Amém. 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 Tem alguma coisa no céu caindo aí na figura Só o redimido Era pregador Mas é uma obra de reintegração acontecendo Pede aí pra dar um abraço do pregador pra terminar de zelar Pelo salão Pelo salão Pelo salão É um abraço de pregador pra pregador Tem mais gente precisando sentir saudade de casa E a gente como bom assembleano aprendeu a lição Eu vou convidar vocês pra cantar Porque tem muita gente com saudade de casa Cristo já nos preparou O manjar quem nos comprou E agora nos convida será Eu vou convidar Com celestia Mandar Rede graça Deus nos dá Vem família Vem família Cadê ou Jesus Vem ser Vem ser Ou vem ser Querem ser a árabe de chão, vai ver que a gente recebeu o convite. Mesmo hoje, o mundo te pode desafiar, o mundo te faz modificou, Traz em mim outras teus lunes, vem para mim, tua deduz, vem esperá-la. Mas o que é a gente vai ser tal, o que é os campeonatos, não é a qual. Eu não entendo nesse momento do hino da arma, mas tem um hino, não sei se você lembra, tem um hino da arma que diz exatamente o que está acontecendo aqui agora. ele nunca foi crente nunca entrou na igreja mas está aceitando a Jesus agora graça 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 a minha está graça de meu Jesus graça graça a graça eu achei em Jesus Jesus a graça a graça a graça a graça a graça a graça Acabecendo aí no céu, Senhor, com essas duas vidas, diretamente aos pés, com alegria que é grande, Senhor, muito mais alegria moral, que é breve na palestão do Senhor, guardando o lácteo do pássaro e eu, ele faz a vontade do Senhor, mas ele não está guardado nas suas mãos, mas que o grande é das suas mãos, vai, vai, ouve, Jesus, Senhor. Com a autorização da diretoria e do pregador, com muita ética e respeito, aonde está a terceira vida que vai sair do lugar e vai voltar para Jesus agora. A Almadete vai orando. Se sentou alguém do teu lado, não está de pé, que estava afastado, avisa para ele que um dia é esse, a hora é essa, traz ele aqui e voltar. Vai, 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 traz ele aqui e voltar. Vai, 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 O Espírito já te convenceu. Sai do meu lugar, nós queremos orar por você. Eu vi Jesus. A vida ali é a terceira. A quarta. O mesmo está onde me pediu, Jesus me fez sorrir e cantar, Me fez chorar. Olha como é que vem na presença de Deus. Te derrubar e deixei tal. Posso lhe ter que em Cristo me salvo feliz. Você tem mais alguém? É você, moça? Você nem tem cara disso. Você tem cara da Almadete. Você se perdeu no mundo, mas eu bati a choro. é a presença de Deus. É a presença dele que convence. O que o céu já te prometeu. Eu vivi dentro de um caralho acoso. Apejonado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo. Eu preciso de uma moça e um moço. Minha vontade era sair daqui. Canta outra vez, ele se tem. Vamos lá. O inimigo fez de tudo. Para a minha vida acabar. Mas no contrato, vamos lá dentro. Apareceu um homem. Eu acho que está vindo mais alguém, é isso? Para te ajudar. Foi Jesus. O Nazareno. O Nazareno. O Nazareno. O Nazareno. Foi Jesus. A sexta vida também, eu acho que já está com a levantar. Foi Jesus. O Carpe de Deus. Que me amou primeiro. Que me amou primeiro. Que me amou primeiro. E que a vida me deu. O sexta vida O sexta vida O sexta vida Sexta vida Sexta alma O sexta vida Vou te lembrar do negócio Na liturgia da Assembleia de Deus A gente só faz O convite quando termina a mensagem O sexta vida Deixa eu te lembrar uma coisa Jeová parou o congresso Parou a administração Só porque quer te salvar Sai logo do lugar Lemante 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 Tem mais alguém vindo Tem mais alguém Sai do meu lugar eu estou sentindo vontade de orar em língua eu estou sentindo vontade de orar em língua eu estou sentindo vontade de orar em língua a igreja de carne não tem nem o mistério de Deus aqui dentro eu vou falar isso não por adoção mas eu do dia que estou vendo eu vou te dizer que eu não venho nesta igreja eu tenho uma roupa filada eu estou sentindo que o Espírito está convencendo mais alguém mas eu estou devolvendo a tempo e o pastor vai orando de novo não tem problema a gente está aqui por causa de você aleluia enquanto ele vai orando é a tua vez e depois eu volto e canto o último hino para atrapalhar o congresso mas Jesus está aqui eita que glória eita que glória o pastor e na luta com a igreja vamos abençoar esta vida eterno e valioso Deus graças a Deus porque o teu Espírito está trabalhando em nosso reino e vai participar trabalhando e ela procura e vai participar e vai participar em que… e vai participar e vai participar e vai participar e vai participar do Espírito Santo E agora, virar o poderoso, que é o poder de estirar cada vez, ai, terra, não estou comendo, está de morro aqui, ai, meu Deus, Deus, não me segurar, que a gente está chegando, Deus, que é quase o seu lado, eu não tento me segurar, mas não está dando, está de correr aqui, Deus, aleluia, aleluia, E agora, virar o poderoso, que é o Señor, que Deus, Deus, não me segurar, aleluia, o Cristo, aleluia, o Cristo, aleluia, alegre, Deus, Deus, não me segurar, mas não está tendo, Deus, não me segurar, Deus, não me segurar, não, mas não querendo, não, mas não está, não. Você tem que ouvir. A mesma identidade que eles batizam, das meninas, de alegria da reação, a vez que eles batizam do bem, é a canada, é a canada, é a canada, é a canada. Por esse poder, é a canada. Amém. 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 Amém.